Alchemist, The Pochamonder é um jogo de RPG, simulação, ação e aventura lançado em outubro de 2023. O título traz uma divertida jornada de descobrimento para um encantador universo de fantasia, nele o jogador assume o papel de um jovem alquimista com a missão de desvendar os mistérios de seu reino enquanto desenvolve suas habilidades alquímicas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá explorar e avançar por um vasto mundo de animais antropomórficos, isso coletando valiosos itens e ingredientes que o permitam criar os mais diversificados tipos de poções. Entre outras importantes atividades estão obter altos lucros negociando suas poções, conhecer e interagir com carismáticos habitantes locais, aprimorar sua vila com novas construções além de combater criaturas hostis através de golpes com armas brancas e poderosos feitiços aliados a sua movimentação estratégica. Alchemist, The Potion Monder está disponível para os consoles Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau! 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 Tchau!